Eu acho que, de facto, é preciso parar e repensar tudo. Há os que são criativos e que são bons, e há os que não são criativos e que são iguais aos outros. E eu era a única pessoa que tinha internet no computador. Nós tínhamos oito estafetas que nos vinham trazer os telexes em papel que estavam afixados na sala onde chegavam os telexes. Se tu ficares quieto a fazer a mesma coisa que fazias há não sei quanto tempo e a fazer sempre as coisas da mesma maneira como se fazia, como tu aprendeste, vais morrer, não é? Mais cedo ou mais tarde. Uma certidão de óbito quase com data marcada. Com aquilo que as marcas me dão, que é muito pouco e ainda é muito menos do que deveriam dar, eu também não consigo contratar o tal jornalista com 20 anos. Eu nunca faço os resultados de projetos quando eles arrancam, não é? Porque eu sei as limitações que as pessoas têm para os criar e para os montar. Porque também não é aquela coisa que de repente vamos digitalizar o nosso negócio e no mês seguinte vamos aumentar 30% das vendas. Não acontece. Não é porque tu trabalhares 10 horas por dia, não é? Tu és muito bom ou queres o melhor do mundo. Tu és o melhor do mundo porque não achaste com esse talento. O que foi aqui? Tchau. O que foi o melhor do mundo? A muito Brad e drin.